Hoje eu trago para vocês um vídeo a respeito de um assunto que acho que para muitos está batido, certo? Mas antes de tudo, deixa eu te chamar um ponto claro. De todos os livros que eu possuo, o único que eu possuo que não está na forma digital é a Bíblia. Eu sou muito grato a esse livro e eu tenho várias edições. Mas apesar de não ter uma visão cristã igual a dos outros, não me considero um cristão, não passo longe disso, pelo contrário, sou um crítico da Bíblia. Mas eu vejo que existem algumas histórias nesse livro que representam outras coisas, entre elas o êxodo. Quando você vê a história do êxodo, na realidade, você não deve ler o êxodo a partir da saída do povo de Israel. Mas sim, para você ter uma ideia, comece a ler a partir da entrada dos patriarcas no Egito, para tentar entender. Então o que acontece? Em 2014, houve um filme que se chamava Interestelar, onde um povo fugindo de uma terra arrasada, tentava encontrar a forma de subsistir no espaço. Então você via uma terra árida, onde somente havia uma única cultura que estava dando, que era a cultura do milho, em que as pessoas tentavam outros tipos de cultura, mas o milho tinha a característica de sobreviver a certos interpédios que outras culturas não tinham. E a profissão mais bem avaliada na época, era justamente a pessoa que era o agricultor. E profissões como cientista eram mal vistas. Tanto era tanto que eles falavam no filme que o homem nunca tinha ido à lua. Que aquilo lá foi uma forma dos Estados Unidos marcar em seu ponto de dominância no mundo, e tentasse contrapor a Rússia na Guerra Freia, como se fosse uma vantagem. Isso falava nesse filme de Christopher Nolan. Onde teria acontecido uma espécie de uma Idade Média. Quem assistiu esse filme, eu assisti, foi um filme muito bom. Então, você tendo isso na ideia, vamos tentar ver o que pode ser o Êxodo. Esse texto que eu vou apresentar para vocês, é de Andréas Rocha, da revista Super Interessante. Que eu achei um texto interessante para você ver. Algumas ideias, que batem de acordo com algumas que eu falo. Então, na realidade, o Egito é o que havia de melhor de civilização. E o crescente fértil, ele que era uma região que ficava perto do Egito, com o formato de meia lua, é o pano de chão onde tudo isso se desenrola. Fora isso, você tem que considerar civilizações como a grega, a que estava surgindo, a Micenas, e outras civilizações que estavam naquela época, na segunda metade da Era do Bronze. Então, havia muitas cidades e estados que, de uma hora para outra, deixaram de existir. Mas o que teria acontecido com isso? Será que existiu mesmo os patriarcas? Bem, não há evidência nenhuma que tenha existido. Então, o livro de Gênesis diz que, por volta de 1600 a.C., os realistas deixaram em Caranhã e foram morar no Egito. Só que, nessa época que está se falando, de 1700 até quase 1500, o Egito foi dominado por uma raça chamada de Ixos. Ixos foi o nome dado pelos gregos, e que deveria ser algo que os que soavam como reis pastores. Eram povos que dominavam o aço. Talvez tivesse outros elementos dentro da sua raiz, um elemento que eu vou falar mais depois, e que tinha também o domínio do carro de guerra, da charrete de guerra. E chegaram na região de Abades, tomaram a região de Abades e dominaram o Egito. Posteriormente, o faraó Amoche, ou como que era Moses, o faraó Amoche, expulsa, no século XVI, esse povo, antes de Cristo, para as regiões além das fronteiras com a Síria. Para a terra de onde eles provavelmente viriam. Ou seja, já deveria ter imaginado, qual o povo que deve ter sido os Ixos? Os Ititas. Um povo que foi o primeiro a descobrir a produção do ferro. A como se malhar o ferro e transformá-lo em aço. Através do que? A adição de carbono. Isso é uma prática que eu faço em casa. Porque eu sou escultor também. Eu gosto de fazer peças de ferro e de aço. Então eu pego esses pedaços de ferro, começo a tornear e termino aquecendo a sua forma até ficar vermelho, até ficar bem vermelho. Onde eu fico a maleável, começo a bater. Então o que acontece? O dióxido de carbono, ele penetra. E além disso, se você tiver carvão natural, também penetra, tornando o aço, o ferro ou o aço, mais maleável. Que eu acho, na realidade, é uma liga de ferro com carbono. Então se torna o ferro mais maleável. Mas o que acontece? Essas pessoas entraram no Egito, dominaram o Egito, e o Egito demorou um certo tempo a expulsá-lo. Depois de expulsá-lo, do século XVI até o século XII, o Egito entrou na região de Canaã. Só que o século XII foi uma época que foi deprimente para aquele pessoal. Por quê? Provavelmente, povos que originaram da civilização egeia, invadiram a parte da Canaã. E além disso, o Egito entrou em uma época de guerra civil. Onde os monarcas queriam ser eles mesmos faraós. então o Egito passou a ter um monte de faraó de uma hora para a outra. Acabou-se a unidade governamental. Então o que acontece? Eles tiveram que regredir. Fora isso, o Egito também sofreu uma invasão de uma hora para a outra dos povos do mar também. Então eles foram chamados primeiro para defender suas terras e depois os povos do mar e as civilizações que antes eram mantidas com grãos com o que precisava grãos e eram trocados pelo Egito por ouro e estanho para se fazer o copo ou para se fazer o bronze. De uma hora para a outra eles não tinham como se manter na agricultura. Então as cidades acabaram quebrando e o povo acabou indo para a planície. início existia um povo nômade na época chamado Apiru talvez seja a origem da palavra Hebreu que se você ver o nome dele pode ser aspirado em Hebreu Hebreu Eram povos nômades que às vezes ficavam nômades ou se dedicavam ao pastoreiro ou iam na cidade e trabalhavam como empregados ou então se filiavam a exércitos e trabalhavam como mercenários o próprio rei Davi ou como queira falar El Hanan o nome dele era um Apiru ou Hebreu como queira e segundo Filkenstein não houve esse reino místico chamado de Israel então o que acontece o mundo estava passando por transformações e essas transformações podem ter ocorrido pela diminuição da temperatura da água do mar isso pode ter provocado uma fuga da umidade e mudanças nas estações provocando uma época de seca imagine se hoje a seca causa problema imagine há 3 mil anos atrás então isso pode ter causado o que? a falência das civilizações mas isso daí pode ter acontecido em âmbito mundial na época o que poderia ter feito com certas civilizações invadisse a região mais certa que é o crescente fértil o Egito e o Egito para se defender saiu das regiões outrora ocupadas e acabaram se fixando mais no território e se defendendo dos invasores aqui prova uma das causas da teoria da seca pode ter sido confirmado pelo arqueólogo Israel Filkenstein que investigou o mar da Galileia até o fundo do lago e verificou que haviam plantas nas partes mais profundas que tinham sofrido com uma espécie de seca então somado a isso você tem também quando o Egito começa a ter relações comerciais com os hititas tinha uma hora que eles se apaziguaram isso foi no governo de Hamseg II que uma das investidas foi justamente na região da Síria contra os assírios mas contra os assírios depois subiu a região da Síria e passou perto da Turquia onde estavam os ricos e ele acabou fazendo mantendo relações comerciais e se apaziguando com os hititas tanto é que é uma carta de uma rainha dos hititas para o faraó Hamseg II dizendo que a terra deles está passando por fome que não havia comida então essas mudanças climáticas podem ter feito isso destruir as cidades de Canaã e fazendo com os invasores gregos hititas que é chamado de povos invasores hititas entre outros invasores gregos provavelmente o povo do mar invadisse aquela região em busca de que? de alimentos de sustento e também sabendo que lá era fornecedor do que? de estanho então eles podem ter se fixado por essa natureza então mais ou menos por 1950 a.C. o que sobrou das cidades e estados se uniram e nas planícies formou o que viria a ser posteriormente o povo de Judá mas não pensa que foi uma união assim imperfeita não pensa que teve uma Israel unificada que isso não existiu porque ao norte existia a cidade-estado de Siquem que não quebrou continuou e desde o século 14 a.C. estava em rixa com o império egípcio tanto que a estela de Menepetá quando fala em o povo de Israel o Israel não mais existe sua semente foi aniquilada provavelmente estaria falando de um apiru que governava aquela região certo? se tomou posse do trono já falo dos meus vídeos o qual foi entregue ao povo egípcio e isso foi um subjugado mas o que acontece Siquem nunca se rendeu aos egípcios era grande potência naquela época provavelmente Siquem fosse a Israel bíblica ou melhor dizer no reino do norte posteriormente outra cidade que entrou em evidência foi a Samaria que acabou dando nome àquela região então pessoal então provavelmente a história mostra que houve uma seca no Êxodo o grande vilão não é o faraó o grande vilão é o mar que tem que ser ultrapassado na história do na história não é a história é a história do Êxodo então o que acontece provavelmente seja uma alusão ao desafio que era enfrentar o povo do mar e a seca representado pelo tempo do deserto na falta de comida e na batida na rocha de onde saiu a água e os levíticos provavelmente conforme a canção de Débora de Juízes não eram não eram citados provavelmente eles não tiveram não tiveram contato ainda com aquele povo provavelmente esse grupo de que o Egito estava em guerra entre sacerdotes também talvez seja um grupo sacerdotal que fugiu do Egito e chegou na região bem espero que vocês tenham aproveitado para ler o texto também que eu passei devagarzinho dá super interessante vou deixar meu agradecimento obrigado e até mais e foco na história tchau